Os cães-guias, além de serem amigos, eu costumo dizer, é os meus olhos, é o meu amigo de todas as horas, é o meu cúmplice, é o cão, para mim, é quase como sejam um filho. Tanto a Zora como a PeeWee foram as verdadeiras asas de liberdade que me apareceram e, realmente, hoje é difícil eu já me imaginar sem um conguia. E a recompensa é, sem dúvida, vermos que as duplas funcionam e que as pessoas parecem que estão muito mais soltas na vida. Isso, em frente, Ana, para baixo. Estes para todos ensinam muita coisa, mas já acho que uma das coisas principais é terem um coração enorme, onde há sempre mais alguém que cabe. Olá, Ghost! Olá! Ana! Cada entrega que nós fazemos, eu pessoalmente falo por mim, noto que ela me acrescenta alguma coisa. Em frente, Zora. Zora, devagar. Vamos, 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 lindo cão. Cão, 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 cão. Lindo cão. Junto, Ghost. Muito bem. Senta. Muito bem. Deito. Deito. Eu não nasci cega, perdi a visão totalmente aos 36 anos. Até aos 9 anos fui normovisual, depois um temor cerebral, alterou o rumo da vida. Foi uma cirurgia que me correu muito mal e, infelizmente, me deu nisto. Da remoção do temor, resultou uma redução acentuada da visão. Eu, para dizer a verdade, eu no meu interior, eu via. Eu não queria acreditar que não via. O percurso da vida, portanto, a partir dos 40, as coisas, a própria idade biológica começou a atrapalhar o que me sobrava. Os meus filhos tinham um 10 anos, outro tinha 7. Ainda é hoje a imagem que eu guardo dos meus filhos é com essa idade. A pessoa fica, parece que morre por dentro. Quando comecei a não conseguir andar sozinho, pronto, houve logo a necessidade da bengala. A técnica que eu desenvolvi não foi adequada, garantidamente, e fico tenso e nunca me senti bem com a bengala. Pegar numa bengala é muito difícil para uma pessoa que acaba de perder a visão. Em 99, fizemos a entrega do primeiro cão-guia treinado em Portugal a um utilizador português. Tive o meu primeiro cão-guia 10 anos depois de ter perdido a visão. A lista de espera é muito longa e em 2009, então, recebi a PeeWee. Primeiro foi uma coisa estranha porque o Vítor, o educador da PeeWee, passou a PeeWee para a mão e disse, olha, toma lá este ser que é a coisa mais maravilhosa que vais ter e é a criatura que vai gostar mais de ti, gosta muito mais de ti que a tua mulher. De facto, ele tinha razão, portanto, mais que a mulher, porquê? Porque ela nunca reclamou, não é? Portanto, por aí... A partir do momento em que houve uma total confiança, total cumplicidade entre mim e a cadela, a cadela mudou a minha vida. Deram-me também a companhia e deram também gente com quem conversar, porque mesmo na praia, ninguém queria conversar comigo. Agora, se estou lá com o cão-guia, pois, há de aparecer sempre alguém que quer conversa. Eu muitas vezes saio de casa e digo-lhe, vamos, para um determinado sítio, eu às vezes não sei onde estou. Vou pensar na minha vida e sei que o cão que me leva ao sítio é certo. Muito bem, cão lindo. Vamos. Comecei a fazer algumas asneiras, que era começar a percorrer sítios que eu nunca tinha andado, ao ponto de me ter perdido. Qual era a grande vantagem de estar perdido com o cão-guia? É que posso estar à vontade que nunca vou bater. Busca-linhas, é? Busca-linhas. Somos a única escola que existe em Portugal e trabalhamos a nível nacional. Formámos 280 cães. Não estão 280 cegos com cães, porque muitos, alguns dos cães foram substituir aqueles que atingiram a idade da reforma. Ou seja, temos 140 e tal, 140 e tal, 150 utilizadoras. Alguns deles já vão no seu terceiro cão. O meu Yankee morreu dia 2 de agosto. O cão estava a morrer, mas no dia 1 ainda me levou ao hospital. Sempre foi muito saudável. No penúltimo dia eu senti que estava a perder forças e levou-me até à porta, no dia seguinte, levou-me até à porta da clínica de onde já não saiu. E chegou à porta, como se me dissesse, tenho a missão cumprida, aterrou e já foi ao colo para dentro da clínica. Para nós isso é muito importante, que de facto o cão seja feliz a trabalhar, que não é só ser feliz fora do trabalho, mas também ser feliz a trabalhar. E lembrar sempre que a segurança da dupla passa muito por aí. Lindo, muito bem. Temos à volta de 40 pessoas com condições de ter cão-guia e ainda estão à espera à volta de 2, 3 anos. Falta de cães não temos, porque se nós quiséssemos aumentávamos a produção, não é? Tínhamos mais produtoras, tínhamos mais ninhadas. A nossa resposta não é maior por questões financeiras. Estive um mês e meio à espera de ter novo cão, mas podia ter estado 6 meses. Eu estive mais de 8 dias sem sair de casa, porque eu não sentia segurança. O que eu demorava um quarto de hora com o cão, eu com a bengala demorei mais de uma hora. Sinto. Busca. Ana Ghost. O processo de formação no cão-guia, por aquilo que parece, começa aos 3 dias de idade. Durante os 3 meses estão aqui na nossa escola, são manipulados e são trabalhados com os nossos pré-educadores. São logo sujeitos a testes, a pesagem, uma série de coisas que mantêm o contato com a pessoa. Depois são postos numa família de acolhimento, que é um papel muito importante aqui dentro da nossa escola. Sem famílias de acolhimento esta escola não existia. Ali por volta de um ano de idade, o cachorro vem para a escola e começa a trabalhar de uma forma mais intensiva. Ou seja, vem à segunda-feira e regressa à família de acolhimento na sexta-feira. O que nós dizemos é que depois começa num regime de universitário. Vai para a escola trabalhar e vai para a escola estudar e depois vem para casa para lavar a roupa e para receber o miminho. A partir do momento em que nós determinamos que ele tem alguma capacidade de perceber o que é que vai fazer, junto com ele, começamos a introduzir o arnês. Muito bem. Então vai aprender não só as palavras, os comandos que correspondem a determinados atos, como por exemplo o que é apresentar uma passadeira, como apresentar as escadas, como apresentar uma porta, como apresentar um banco. Escada. Isso, boa. É você, presta. Muito bem. Onde está a porta à direita? Nós trabalhamos sempre pelo método positivo, de maneira que eles percebam que apesar do ambiente poder ter algum interesse, como um cão e um gato, o trabalho pode ser igualmente o mais interessante. Muito bem. Muito bem. E quando eles dão o que nós chamamos o clique da responsabilidade, este cão está pronto para ser entregue ao seu futuro utilizador. A pessoa vem então para aqui para a escola uma semana. Nessa semana ela vai se adaptar ao cão. Vai aprender tudo aquilo que aquele cão é e o que é que precisa e como é que ela deve lidar com ele. Nós estamos a trabalhar com dois seres vivos, pessoa e cão. Vamos à procura da pessoa que está há mais tempo, mas que faz a boa dupla com aquele cão. Fazem-se tudo o casamento entre o perfil do cão e o perfil do utilizador. E entretanto havia lá um perfil que casava com o meu, mas que tinha sido já atribuído a uma utilizadora. Acontece que Azora não quis essa utilizadora. Desce ao luxo de não a querer. E a verdade é que eu acontecia a Azora, ela veio para mim, eu fui para ela e fizemos logo ali uma grande festa e até agora. Me encho de orgulho em saber que dois, três meses depois eu volto a ver aquela dupla então uma simbiose única. É uma gratidão imensa porque qualquer um deles, foram eles que os trabalharam, foram eles que os descobriram, foram eles que os prepararam para mim. Saber que estes cães vão fazer a diferença, vão mudar de certa forma a vida de alguém, eles vão ser os olhos de alguém. Eles têm uma capacidade enorme de estar no presente e se me tratam bem agora eu consigo estar bem, mas também nunca vou esquecer os que estão para trás. Mudou tudo, ou seja, no fundo, no fundo é voltar a ter olhos. Como eu costumo dizer quando explico aos pequenitos, ela empresta-me os olhos dela e a partir daí eu só tenho que lhe saber dizer o que é que quero ver e o resto ela faz. Tirando o nascimento dos meus filhos e poucas outras coisas, a melhor coisa que me aconteceu depois de ter perdido a visão, a melhor coisa que me aconteceu na vida foi a ajuda dos cães guias. Devegar-lhe-te. Olá Zora, busca a saída. Zora, busca a saída. Vamos lá. Busca a saída.